O Sr. Ministro da Justiça aponta a ocorrência de pelo menos dois crimes, entre outros, por parte do Sr. Presidente da República. São os crimes de advocacia administrativa previsto no artigo 321 do Código Penal e o crime de falsidade ideológica previsto no artigo 299 do mesmo diploma legal. Então, lamentavelmente, diante destas gravíssimas acusações, não nos resta outra alternativa, senão, ainda, no dia de hoje, protocolar o pedido de afastamento, de impeachment do Sr. Presidente Jair Bolsonaro pelo fato de ele ter interferido na autonomia da Polícia Federal e ter cometido o crime de falsidade ideológica.